Não, não sou. Brudão, ainda se podem para aqui. Se podem ir no grão. Já está, Rosa, vamos lá. Não, Foba, mas não quanto? Tipo, ainda estou aqui. Rosa, não. Rosa, às vezes não está sempre aqui. Não, não vou lá. Quando tinha dois trezentos. Doidinha. Me sonho em uma pantalha. Continua sonhando. Por que o doidinho? Aí se irá mexer, não. Não, não sei. Não, não pode ser calor do caralho. Estou indo agora para a minha mansão. Ainda vai. Trezentos e milhões de pessoas. E ninguém manda um TikTok do universo. O que é isso? Não sei. Um TikTok do universo? Eu vi... Vi parlo italiano. Ou espanhol. Um pouquinho de italiano. E um pouquinho de espanhol. Não, não. Porque é o presente mais caro que 60 euros. Fundas. Fundas. São irmãs. São irmãs. Oh meu Deus. What the f... É. Há um balão super brasileiro. Há um balão. Há um balão da escola hoje, papo reto. Can we be? Diz que tem uma maçã e nem uma rosa mãe daquele equipe, papo reto. Juro. Juro. Passar? Boa noite, boa noite. Bapé. 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 Manda por cento mais caro. Dama, vale. Tem que ir. Que pena. Beijão, paixão. Obrigada pelos presentes. Beijão. Beijão. Olha, barbioca. Oh, Xandy. Não foste tu. Tu és aquele amigo do Cristiano, né? Do Cris. Que foi agora para o hotel. Como é o Cristiano? É aquele pequeno. É aquele bem alto. Que me dói. Não sei o que eu chorava hoje, não é bonito só. É barbiocha para o sinal. Sou a Yana. Tu me amores de trás, não? Eu acho que já te vi. Não. Mãe, sabes fazer? Eu vou me maquilhar e vou... Você viu que é lembradas. Não somos irmãs. Estás a fazer o quê? Calma. Fala. Me dá. 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 Por exemplo, não sei. Vamos ver uma coisa. Estás a passar. Então é como é que ela acha. Ela é verdadeira Rosa, é desta. Ela é assim sempre. Qual é o Tik Tok dela? Ela não tem Tik Tok. Mas elas acham que eu... Rosa não me respondes São aqueles do top Bora, bora Obrigada Chegou para a bíblia Claro que é uma game, bora Para Desculpa aí, desculpa aí Ele sabe que é possível Claro Obrigada, obrigada Mais donos, por favor Boa noite, boa noite Eles são muito beijos Colômbia Vou passar a noite até agora como eu ia pedir mesmo A minha mansão, até a próxima Amiga, cala Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três Deixa eu sentar uma mulher Mencione o Neymar, Ronaldo Qual é o signo de vocês que é? Capricórnio Tor Tor Côrnova Duas alemãs com sal Fala inglês que ele manda Tu me chamam assim Como é que se diz? Can you give me Can you give me Can you give me A gift Sim, receita a Neymar A Neymar Cristiano Ronaldo Como é algo Sem sombra de dúvidas I say goodbye to you, take care of yourselves Thank you Capricórnio Eu não me respondo Acho que Capricórnio não consegui Cristiano Ronaldo Sempre Ui Márcio Lembraste agora que eu tinha uma cena de bola agora? Márcio Márcio Mostra quem é Márcio Mostra Márcio Ai ai Márcio Não, ninguém me bate Ninguém me bate Esqueça Márcio, tu mesmo Vem para ti mesmo Isso é um Um lindo ganho Tchau 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 Tem que dar-lhe direção pelo outro lado, a noite Mas tu continua de número um Rosa, tô falando a voa Rosa, tô falando a voa Rosa, tô falando a voa Quanto Essa é a~? Mas eu estou abaixo de lança Malvadão, tchê Faz bater a falar também Como é que eu não sei fazer isso? Literalmente, isso já é demasiado para mim Pedir uma música Mandar pela Rosa Que música? Mano, mandem um chapéu de cowboy Não, mandem o tiktok universal Vocês não são homens Duvido se vocês não mandarem e vocês têm pela pequena Uuuuh Uuuuh Olha o tipo de roupa Duvido mesmo Vocês têm a dizer Olha lá, vai nós começando Mete O Vou tentar ver o que é que isso quer Não, 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 não Mete o Não Isto é que independeira de Macau Oh Cristian, vive-se em Macau Nós vivemos em Macau há 3 anos Nós vivemos em Macau há 3 anos Posso? Beleza Uuuuh Eu não vou falar de hoje Não sim, não é uma coisa Quando? Eu vou te ver com a gente, eu vou te ver com a gente.